O companheiro Jonas Bezerra, além de um grande cantador, um grande ser humano, um grande amigo da gente Teve até alguns colegas de má fé, né, que saíram propagando que Jonas Bezerra não viria pra cantoria Mas eu comuniquei com ele, falei com ele, disse, pode confirmar, tá tudo ok a cantoria Eu disse, se você puder cantar 10 minutos, você canta 10 minutos com a Odessa Ibessa e o resto a gente toma de conta Então gente, é muita satisfação, né? Então eu peço uma calorosa salva de palmas pra Odessa Ibessa e Jonas Bezerra E vamos abrir a cantoria Meu poeta Miguel Nunes, tá ali atrás, meu amigo Maurílio Freitas, poeta Manga Rosa aqui com a gente também Migo João de Ambrosa, ó, ele vem lá do Triângulo do Bichopá Meu tio Mundinho também está ali, representando aqui o poeta Antônio Miguel, né, meu tio Mundinho Meu amigo Lu, lá do Malhadão também está aqui, muito obrigado, poeta Zoinho Pai da cantora Carmen Júlia E depois a gente vai falando o nome de mais alguém Muito obrigado a cada um de vocês E vamos começar a cantoria com a Odessa Ibessa e Jonas Bezerra E depois a Odene vem, pra gente cantar também Então é isso, vamos iniciar a nossa cantoria Primeiramente quero agradecer a todos que já estão aqui presentes A Odessa Ibessa já agradeceu a cada um de vocês Faço das palavras deles minhas palavras E pedi desculpa, né, algumas pessoas aí Não teve mesa pra todo mundo, graças a Deus Foram todas preenchidas Mas vamos agradecer esse momento oportuno de mais uma cantoria, né, poeta? É verdade, poeta, boa noite a todos vocês A minha alegria em estar com vocês aqui nessa noite Nessa data natalícia Do poeta Aldeni Bessa Me sinto muito privilegiado Em ser lembrado, em estar nesse momento familiar Nesse momento mais íntimo Em que ele comemora mais um ano de vida Mais um ano de casamento, mais um ano de viola E tudo isso é muito bom, né? Então Deus nos permitiu que estivéssemos aqui hoje Como vocês já estão sabendo Estou ainda em um tratamento O meu problema não é muito grave Não, e recorre cirurgia Mas é numa região um pouco delicada E demora um pouco mesmo o processo de recuperação E é só, o remédio é só exercício e repouso Então espero que Deus me ajude, nos ajude E dê pra sair, pra fazer a festa Que está muito bem organizada Está muito bonita E eu não vim aqui pra estragar a festa Mas vim pra tentar colaborar e somar Com o que Deus nos deu Que foi o dom de cantar Então parabéns Aldeni Muitos anos de vida, muita paz Muita felicidade, muita harmonia Pra você, pra sua casa, pra sua família Os seus sonhos se realizem Você é um irmão da Viola Que temos uma grande consideração Um grande apreço E debaixo da graça de Deus Você vai continuar sendo esse grande homem Esse grande irmão da Viola A palavra de Deus nos ensina Que é nele que temos que confiar Lá no livro de Provérbios Capítulo 21, versículo 31 Diz o cavalo se prepara Para o dia da vitória Mas a vitória vem do Senhor No livro de Provérbios Capítulo 16, versículo 1 A palavra diz O homem se prepara Para o dia da batalha Mas a vitória Vem da boca do Senhor Lá no livro de Salmos 20, versículo 7 A palavra diz Uns confiam em carros E outros em cavaleiros Mas nós confiamos No Senhor, o nosso Deus Lá no livro de Êxodo Capítulo 15, versículo 19 A palavra diz Que o faraó e os seus cavaleiros Entraram no mar E o Senhor fez Voltar sobre eles Todas as águas Mas o povo Os filhos de Israel Passaram a seco No meio do mar Então é Deus Quem tem o poder De nos abençoar De nos livrar De todo o mal E nos dar o poder Para cantar E para exaltar A divindade dele A natureza E as coisas boas da vida Deus abençoe a todos vocês E vamos começar a festa Olha eu fiquei ansioso Jones Bezerra Aguardando Então vamos fazer juiz A quem está escutando Eu também estava aguardando Veio a essa diretriz Bem-aventurado aquele Que sofre E não se maudiz Mas parte a felicidade Com o homem que está feliz Aldene muito feliz, já faz ano novamente Ele temperou o bolo com glacê e leite quente Já nós vamos pôr tempero na cantoria da gente Se essa festa tem repente, nós vamos comemorar Com o sopro frio da brisa, com as luzes do luar E Deus manda a bênção do céu pra gente fortificar Eu vim para desejar felicidade pra um ano Vamos agradar a todos de novato a veterano Porque festa deste naipe é só uma vez por ano Quase no final do ano de minha aniversaria Seus colegas são poetas, sua festa é de poesia Que festa de alguém que canta, só presta com cantoria Hoje à noite a cantoria não pode sair ruim A festa é da aldene dessa, mas posso dizer assim Que a felicidade dele é um orgulho pra mim A existência é assim, se constrói sem ter tijolo Não vim estragar a festa, não sou malvado e nem tolo Mas vim pedindo a Deus para pôr a cereja no bolo Sei que Aldene não é tolo e hoje é aniversaria Eu não lhe prometi muito, mas cedi a moradia Pra que sua festa fosse recheada de poesia Eu vim com toda alegria e dou prova que estou presente O meu tempo vai ser pouco, mas é o suficiente Pra comprovar o respeito da amizade da gente Jonas já está presente e aqui já está cantando Cumprindo mais um dos tratos, a Aldene orgulhando Porque doente ou sadinho mostrou que é homem sobrando Adeus eu estou implorando que fosse o meu desempenho Pra cantar tudo que posso, pra mostrar tudo que eu tenho Que um amigo como esse até sem saúde eu venho Aldene no desempenho faz outra metamorfose Nós dois viramos um líquido que não dá mal de cirrose Que quem injera hoje a noite e amanhã quer outra dose Tá chegando o novo ano e eu quero de coração Uma política mais justa sem se ver corrupção E o inverno garantido enriquecendo o sertão Desejo pra cada irmão mais amor no consciente Uma vida bem mais justa Uma vida bem mais justa, um homem mais competente E que Bolsonaro tem é de compaixão da sua mente Quero um país diferente sem ferir a inocência Quando entre tendo acesso a médica e a assistência E o cidadão vai e o cidadão vai venha sem medo da violência O país tem assistência que é o homem que conduz Que cada um sabe o peso que pode pegar a cruz Que nem o pobre se acabe em toda fila do sul Eu tô pedindo a Jesus Eu tô pedindo a Jesus um novo ano de paz Sem ter sexo na novela, sem ver sangue nos jornais Porque tudo tem limite, porém já tá é demais Notícias policiais com mais moral e conceito Mais justiça pra quem rouba Mais um trabalho perfeito Eu não sei para as pessoas, mas o meu Brasil tem jeito Eu quero um país perfeito pra nadar no mar de rosas Trabalhadores bem pagos, donas de casas honrosas Sem o governo com medo das facções criminosas Para as pessoas saudosas não fabricar ação feia Que sobre muita fartura para o povo da aldeia E que quem roubar o tesouro do Brasil vá pra cadeia Rasgue toda a história feia e comece o livro do bem Sem ter pedófilo na rua, sem ter jovem na FABEM E sem ninguém sentir vergonha de dar um voto a ninguém Eu posso a Jesus também impor uma vida mais bela Aquele que é inocente não vá mofar numa cela E nem o menino mesmo durma sem pão na panela Sem ter crime, sem sequela que toda hora acontece Sem a favela com droga, que assim o tráfico cresce Que a cantoria seja mais vista como merece Que o povo não tenha estresse num casamento fiel Que cada um honra o nome não vá manchar o papel Que lembrem mais de Jesus do que de Papai Noel O repente e o cordel prossigam com ideais Sem morrer tantos poetas desfalcando os festivais Porque em 2018 a gente perdeu demais Eu desejo amor e paz pra quem vai na avenida Se proteger de assalto, quer para seguir a lida Que nem inocente morra, vítima de bala perdida A segurança pra vida peço como provisão A cidade tendo emprego e a fartura no sertão A roça cheia de pasto e a mesa cheia de pão Desejo pra cada irmão mais saúde, amor e paz Trabalho para as pessoas, pra vida ser eficaz Que a crise passe depressa, quer ser que já tá demais Sem precisar de acenar e sem crime, sem delinquente Mas haja um equilíbrio pro país ser diferente Porque arma na cintura não bota país pra frente Que o futuro presidente seja um ótimo camarada Não alicie as pessoas, andar de cintura armada Que quem quis amar o povo quase morre do afacado Uma pátria organizada e o povo mais respeitado Sem ter verba para a câmara Sem suborno no senado Porque quem quer fazer certo tem que fugir do errado Ninguém se entrega o pecado, viva uma vida feliz Ninguém zombe de ninguém, ensare logo a cicatriz Pra ninguém ficar zombando da vida da meritriz Era uma pátria feliz, pão e vinho e ouro e prata Sem óleo vaza nos rios, sem fogo ensinar a mata Que a natureza tá dando castigo a quem lhe maltrada Mas lei pra aquele que mata um pobre pai de família Que o homem trabalhe mais pra construir a nobilha Que tenha menos ganância no pessoal de Brasília Casa de taipa, de barro, cipó e vara Não é cara, mas tem cara de quem nasceu no sertão Casa de taipa, de barro, cipó e vara Não é cara, mas tem cara de quem nasceu no sertão Casa de taipa, depois da chuva cair O homem tem que sair pra cuidar da plantação Faltando a chuva, não tem pasto, não tem nada E a mata fica encurvada, que a folha trisca no chão Casa de taipa, de barro, cipó e vara Não é cara, mas tem cara de quem nasceu no sertão Ainda me lembro da primeira cantoria Mas fazendo romaria em noites de procissão E dos festejos juninos E dos festejos juninos eu tô lembrado Que eu comia milho assado na fogueira de São João Casa de taipa, de barro, cipó e vara Não é cara, mas tem cara de quem nasceu no sertão Casa de taipa, que a bunda nata na jura E sem precisar de pintura, Deus muda o camaleão Manjericão, saltecência que perfuma E sapo em água faz espuma, sem precisar de sabão Casa de taipa, de barro, cipó e vara Não é cara, mas tem cara de quem nasceu no sertão É no sertão o lugar que tive a atitude Dos meus banhos de açude que eu tomei uma porção Foi nesta casa que eu dei os primeiros passos Que mãe me botou nos braços, pai me ensinou a lição Casa de taipa, de barro, cipó e vara Não é cara, mas tem cara de quem nasceu no sertão O sertanejo da inchada faz manobra O tejo briga com cobra e o sapo engole o tição Cresce o velão, cresce o velão e entra o bosque ramalhudo E a desgraça do bicudo acabou o algodão Casa de taipa, de barro, cipó e vara Não é cara, mas tem cara de quem nasceu no sertão O meu transporte luxo Era um jumento, eu não tinha apartamento Nem carro com direção O meu carrinho, pois era feito de lata A merenda era batata, porque me faltava pão Casa de taipa, de barro, cipó e vara Não é cara, mas tem cara de quem nasceu no sertão Casa de taipa, que quando inverno aparece Eu sei que a boneca cresce embelezando o pendão Põe na calçada tudo quanto produzir Que é pra o gorgulho sair do caroço do feijão Casa de taipa, de barro, cipó e vara Não é cara, mas tem cara de quem nasceu no sertão Casa de taipa, a casa que eu vim vir nela Mamãe era simples, bela Pai me ensinava a lição Naquela casa, eu não vivia em mundo E dela eu saí pro mundo pra viver da profissão Casa de taipa, de barro, cipó e vara Não é cara, mas tem cara de quem nasceu no sertão O pinho faz casa e por dentro a madeira teima E a pele da perna queima, se triscar no cansação Tem muita calça que por arame é rasgada E quem de uma cobra é picada ou morre ou perde a visão Cara de taipa, de barro, cipó e vara Não é cara, mas tem cara de quem nasceu no sertão É no sertão que quando o inverno vem A beleza vem também e trazida com emoção É no sertão que a pote diz que tá fraco E pega, cava o buraco numa grande perfeição Casa de taipa, de barro, cipó e vara Não é cara, mas tem cara de quem nasceu no sertão Formiga sofre enganchada na resina E bota um gás na lamparina iluminando o oitão O sertanejo na seca sofre demais E só tem atenção em paz quando é tempo de eleição Casa de taipa, de barro, cipó e vara Não é cara, mas tem cara de quem nasceu no sertão A minha casa foi feita de pau e pique E o seu teto não é chique, nem tem cerâmica no chão Não posso ilustre, mas tem porta e taramela Que quando o papai fez ela passava por precisão Casa de taipa, de barro, cipó e vara Não é cara, mas tem cara de quem nasceu no sertão Casa de taipa, de cela e de ancoreta E de pimenta, malagueta pra temperar o feijão Sem rede elétrica e por não ter água encanada A cangalha é carregada nas costelas de um gangão Casa de taipa, de barro, cipó e vara Não é cara, mas tem cara de quem nasceu no sertão Naquela casa eu tive tanta alegria A primeira moradia eu trago em meu coração Naquela casa onde a fome domina No clare da lamparina eu já debulhei feijão Casa de taipa, de barro, cipó e vara Não é cara, mas tem cara de quem nasceu no sertão Oferecendo a todos os aniversariantes E o Jair de Isaú aniversariou agora dia 13 também de dezembro, não foi? Muito bem! Vamos lá cantar a canção Parabéns pelo teu dia Felicidade ao Pata da Aniversa Aqueles aniversariantes do mês de dezembro Mais um ano de graças que ganhaste Deus sentiu toda a fé que tu tiveste Escutou os pedidos que fizeste Os seus anjos vibraram que cantaste E desejo um presente em contraste No futuro de paz e de alegria Já que os sonhos são sempre fantasia Mas que sejam os seus realidade Deus te deu mais um ano de idade E eu te dou parabéns pelo teu dia Deus doou mais um ano a tua vida Pra que tenhas vontade de viver Não lhe faltes coragem pra vencer De pés firmes, cabeça sempre erguida Que a fé no teu Deus seja mantida Viver sempre sentindo essa energia O poder de Jesus te auxilia O poder de Jesus te auxilia Pregas tua justiça e a verdade Deus te deu mais um ano de idade E eu te dou parabéns pelo teu dia Está hoje fazendo aniversário Pra que tua existência seja longa Eu pedindo a Deus que ele prolonga Enviando o milagre necessário Que o sangue e o sangue Que o sangue e a lágrima do calvário Que arremate por Cristo e por Maria Que a lágrima e te lave a nostalgia E o sangue lhe traga espiedade Deus te deu mais um ano de idade E eu te dou parabéns pelo teu dia Tua mãe ao teu lado e teu pai perto As visitas de amigos e parentes Tua cama repleta de presentes E um oceano do olho, olho aberto Se eu não for para a festa, mas te oferto Um baião recheado de poesia Mas quem sabe em uma cantoria Nós matamos depois essa saudade Deus te deu mais um ano de idade E eu te dou parabéns pelo teu dia Mais um filme da máquina repetido Para os pais e padrinhos de batismo Nós mostremos quem mostra o nervosismo Um conflito do meu é derretido O primeiro pedaço é dirigido A pessoa que mais me prestigia Pai ou mãe, mano, mano, tia ou tia Ou até um amigo de verdade Deus te deu mais um ano de idade E eu te dou parabéns pelo teu dia Deus te deu mais um ano de idade E eu te dou parabéns pelo teu dia Vinhemos comemorar a data que comemora E a casa que a doce mora serve pra ali abrigar Jonas veio pra somar Na sua festa querida E na hora da despedida Diz o que mais interessa Parabéns ao Denis Bessa Por mais um ano de vida Meus parabéns vai direto Para o poeta Aldenir Que hoje a noite estará aqui Com o seu dia completo Deus lhe deu casa e deu teto Deu comida e deu bebida E a família reunida Completando uma promessa E parabéns Aldenir Bessa Por mais um ano de vida Nasceu no ano de 80 Em limoeiro do norte Esse repentista forte Que o povo todo comenta Ainda não foi 50 Pois a estrada é comprida Mas tá de mão estendida Pra poder festejar essa Parabéns Aldenir Bessa Por mais um ano de vida O pão da honestidade Se acostumou a comer E no jardim do seu viver Tem flor de felicidade Quem vive de vaidade Pega coisa que é fingida E coisa mal adquirida Vem rata e volta depressa E parabéns Aldenir Bessa Por mais um ano de vida Toda plateia deseja Paz, saúde, amor e fé Que Jesus de Nazaré A sua vida proteja Espero que você seja Abençoado na lida Que peça quando é polida Aumente o brilho da peça Parabéns Aldenir Bessa Parabéns Aldenir Bessa Por mais um ano de vida Deus possa lhe conceber Harmonia em cada anjo E a cada lado é um anjo Querendo lhe proteger Na escada do viver Na escada do viver Ainda está na subida E a dor da sua ferida Cicatrizou sem compressa Parabéns Aldenir Bessa Por mais um ano de vida Tem muita gente escutando Outro que trouxe presente Aldenir Bessa Aldenir Bessa Contente com o povo todo vibrando Sua mãe é quem está faltando Sua mãe é quem está faltando Porque está falecida E pai porque fez partida E quem morre jamais é grossa Parabéns Aldenir Bessa Por mais um ano de vida O povo estava aguardando E o grande encontro da gente Jonas chegou satisfeito Eu estou muito contente Por mais um ano de vida Que Deus me deu de presente O povo trouxe o presente Para o poeta receber A amizade é a prova Das luzes do seu viver E seu coração está aberto Com planos de agradecer Eu vi Aldece e deixei Desce cadeira machia Quando disse Aldenir Venha fazer cantoria E eu vim cantar pra vocês Repleto de alegria Essa nossa parceria Essa nossa parceria Se dará a primeira vez Os irmãos nós vemos dois E vim pra completar os três E tentar aumentar no brilho Que há no céu de vocês Retornar no brilho Retornei mais uma vez Para forçar a ideia O trio de cantadores Amigos e a plateia Vou adoçar meu repente Igual o mel na coméia Eu agradeço a plateia E a essa estrutura larga Tem hora que o falva doça E tem dias que o fel amarga E é Deus quem sustenta a gente Pra gente levar a carga A noite não é amarga A noite não é amarga É pra o poeta e cantador E se me falta arrepente Eu peço a nosso senhor Que eu estou abaixo dele Ele é meu superior O povo estar a favor Da festa eu tenho certeza Que eu chego junto aos seus anjos Em forma de fortaleza Para completar com hinos A noite e a natureza Não trouxe de fortaleza Xande que tem latunia Não convidei Carla Pérez E nem banda da Bahia Mas convidei o meu povo Para um show de cantorim Vim comer uma fatia Da sua festividade Tudo se torna possível Aos que vivem sem maldade E sabem cultivar seus sonhos No chão da felicidade Deus me deu a liberdade Pra ele eu tiro o chapéu Da terra e eu boto a mão Consigo erguer meu troféu E na terra agora pareço Que estou chegando no céu O povo tira o chapéu Quando a dupla se apresenta As nuvens guardaram as chuvas A viola se sustenta E Deus é quem bota os detalhes De tudo que se apresenta Ajeitei a ferramenta Ajeitei a ferramenta E a noite a gente controla Se Deus é quem manda em mim Ele é a minha mola Nós dois somos os poetas Em procura da viola Sei que o mundo é nossa escola E ali se ninguém se alvoroça Que a gente carrega o fardo Por impossível que possa Pois amizade só serve E sincera igualmente a nós Sei que a cantoria é nossa E nesse primeiro baião Iremos cantar gostoso Pra não dar decepção A plateia de Aldenide Você e meu irmão É grande satisfação E pra o povo enorme prazer Que eu venho pra lhe abraçar E prestigiar seu viver E só possui tanta amizade Quem vive assim com prazer A festa é um lazer E pra isso eu me empenho Na luta da cantoria Eu vou carregando meu lenho Posso até não cantar muito Mas amizade ainda tenho Ao todo seu desempenho Venho para enaltecer É prestígio pra quem canta E honra pra quem vem beber Que um homem de honra limpa Não tem que se arrepender Não posso me aborrecer Com quem vem me escutar A minha felicidade É você estar no meu lar Poder vindo pra comigo E hoje voltar a cantar Valeu, poeta Beleza, obrigado Fugiu do pedido Um repentista que canta Eu não tô bem da garganta Mas eu tô bom do ouvido No bem bom, no sustenido A voz não pode entoar Mas sou capaz de apostar Que não passa em minha frente Comigo o rojão é quente E canta quem souber cantar Mas se pra ser repetista E não temei a ninguém Do seu tipo eu dou incenso Somente em golpe de vista Você diz que é artista Não querer se exaltar Tu dá pra beber no bar Pra engolir a guardente Comigo o rojão é quente E canta quem souber cantar Eu tô cantando folgado E se tiver força capriche Que eu sou igual a machinche Dentro do feijão salgado Depois de estar cozinhado Por fora pode esfriar Se alguém for mastigar Queima língua e trinca o dente Comigo o rojão é quente E canta quem souber cantar O seu carro não dispara Pode inchar o gogó Que eu vou bater de cipó Ou eu vou dar de mão na cara Vai voltar de pau de arara Se hoje nem abusar E se acaso esquentar De um tabefe eu quebro o dente Comigo o rojão é quente E canta quem souber cantar O reinado agora é meu E tema cestilha e mote Cada verso é um chicote Que passo no lombo seu Antônio Nunes morreu O louro não pode voltar Nem pinto reencarnar E vila nova tá doente Comigo o rojão é quente E canta quem souber cantar Pra vila você correu De cardoso levopeia Comigo se aterreia Louro branco já morreu Você em mil nunca deu E também nunca vai dar Eu vim foi pra lhe pegar E pra matar esse inocente O nego rojão é quente E canta quem souber cantar Vou aumentar um pouquinho De vento eu sei que é tufão Tem outro que é furacão Que passa com desalinho Tem launinha e tem elninho E cruviana é popular Ciclone é vento de mar E tem vento do oriente Comigo o rojão é quente E canta quem souber cantar No sertão nasce jurema Na bíblia teve sanção Cruel foi um lampião Pode falar de iracema Se quiser cante poema Ou fale em água de mar Estreito de Gilbautau Ou mesmo de Zé Vicente Comigo o rojão é quente E canta quem souber cantar Eu hoje lhe dou dorio E também dou penicilina Todo tipo de vacina Junto de capitopril Vou lhe dar bezeta sim O que é pra você melhorar Eu hoje vou medicar Esse poeta doente Comigo o rojão é quente E canta quem souber cantar Poeta tem Moacir Que é chamado Lauritino Tem Jonas e tem Raulinho E tem o poeta Valdir Se quiser me agredir É um jeito eu lhe aceitar Não tem com quem me pegar Por isso é que eu sou valente Comigo o rojão é quente E canta quem souber cantar Cervo só posto em sentido Porque tem massa cinzenta E a orelha se apresenta Com pavilhão no ouvido E olho só vê colorido Se a íris lhe auxiliar O fêmeo é pra perna andar E coroa é peça pra o dente Comigo o rojão é quente E canta quem souber cantar O meu repente é modelo Pra cantador abusado Por onde eu tenho passado Eu não temo a pesadelo Vou arrancar seu cabelo A perna eu mando cortar O braço eu mando atarar E depois arranco o dente Comigo o rojão é quente E canta quem souber cantar Eu tô pronto pra bater E sou pastor desse rebanho Cantador do meu tamanho Demora a aparecer Se tem já que se esconder E resolveu não revelar Mãe não pode mais gerar E o meu pai não faz mais gente Comigo o rojão é quente E canta quem souber cantar Divate eu não tenho medo Por mais que seja famoso Nem Valdir, nem Zé Cardoso Nem também Jorge Macedo Vou lhe dizer meu segredo Quando eu começo a brigar Entro pra esbagaçar E toro quem tiver na frente Comigo o rojão é quente E canta quem souber cantar Tu índio tá no horário De soltar a voz bonita E sei que Raimundo me esquenta É vato extraordinário Na música de aniversário Aldeno pode arrasar Se for me desafiar A apanha feita inocente Comigo o rojão é quente E canta quem souber cantar Você tem muita fofoca Só dá pra fazer desgraça E eu vou lhe oferta cachaça Colonial e pioca Você hoje se equivoca Nunca o colega é pensar Não queiram se exaltar Parei perder novamente Comigo o rojão é quente E canta quem souber cantar Eu sou a luz da aurora E você caprusco sumindo A gravação tá saindo Mas sei que ela não demora Mundinho vai jogar fora E Erasmo vai apagar Você quer se apresentar Mas só faz vergonha a gente Comigo o rojão é quente E canta quem souber cantar O altão do Iguatu Está fraco e amarelo Irá perder o duelo Eu posso dizer pra tu Um cantador papangu Que chega pra me abusar Depois que eu acelerar Toma a frente novamente Comigo o rojão é quente E canta quem souber cantar Valeu! Obrigado! A política é brasileira Só traz desgosto pra gente E o que diz do presidente Começou a fazer besteira Vai roubar nem que não queira Caí na corrupção Depois que metei a mão De novo Brasil roubado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Do que mais sente saudade Do meu tempo de criança O que mais traz na lembrança O meu papai é verdade O filme da mocidade Gravei no meu coração E o tempo de ancião Vivo com medo um bocado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão O que mais lhe entristece Vem abuso de criança Em quem não tem confiança Em mera e trisca aparece O que mais lhe causa estresse O que mais lhe causa estresse É sinal e contramão A quem tu não dá perdão A mentiroso e safado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão O que diz do casamento Pra mim está bom demais Primeiro só se vê paz Pra mim não é sofrimento Assinar o documento Assinei de coração E a benção do sacristão Me deixou abençoado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão O menino da favela Está sempre desprotegido Por Deus ele é acolhido Entre estageta e viela É uma vida singela A cama é um papelão Dorme a noite pelo chão Lençol, um jornal rasgado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Depois que a vida termina Vai o corpo a sepultura Vai o corpo a sepultura Sete palmos de fundura Lá é a carne se elimina E a justiça divina É quem pode dar perdão Na casa da salvação Quem morre fica guardado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Quem lê a Bíblia sagrada Ganha mais discernimento Pra Deus sempre estar atento A palavra revelada Não sente medo de nada Mas guardar fé de Abraão É mais fácil dar perdão Tendo Jesus Cristo ao lado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Como é que vive o ateu Vive no mundo perdido E nada encontra sentido Nem o mundo meu e seu Não chora por quem morreu Não tem Deus no coração Chama crença de ilusão Chama Deus de condenado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Mulher sendo carinhosa Agrada muito ao marido Depois que tira o vestido Perfumada igual a rosa Ele chama de gostosa Ela lhe dar atenção Depois que ela passa a mão Colchão não fica gelado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão E o velho namorador Procura menina nova Para dar conta da prova Diz que tem gás no motor E a ferramenta do amor E a ferramenta do amor Tá triste a situação Com viagra e com pirão Não levanta o condenado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Viúva namoradeira Viúva namoradeira Sai de casa toda hora Arruma macho por fora Fala da cabeleireira Sai pra dança gafieira Vai pra festa de salão E quando arruma um negão Nem lembra mais do finado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Como é que vive o mendigo Passa fome pela rua A sua lâmpada é a lua O seu mundo é um perigo A calçada é seu abrigo A cama é um papelão E basta um pedaço de pão Pra saciar o coitado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Quem fala da vida alheia Possui a língua cumprida É fácil perder a vida Em casa até numa ceia Ou ir parar na cadeia Por causa de acusação E estando na detenção Tem que pagar o pecado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Obrigado, moçada boa Andei perdido uma tarde Porque não vi o caminho Se não tivesse perdido Ainda estava sozinho Foi bom perder a estrada E achar no monte pertinho Uma serrana bonita Feita de amor e carinho Era uma tarde chuvosa Já estava escuraçando De longe eu vi a serrana Ela também foi me vendo Minhas palavras de amor Foi logo correspondendo E eu vi no meio das flores Nossa amizade crescendo Numa redinha de embira Sentei-me pra descansar Embriagado de amor Ainda me pus a cantar Corri a mão nos acordes Quis a viola falar Foi quando a santa da serra Correu pra me escutar Depois da santa da serra Ofereceu minha hospedagem Aceitou porque pra isso Carrega o jeito e coragem Da luz soltinha da lua Filmando a linda passagem E o poeta apaixonado Beijando a santa salvagem Essa sequência de beijos Loucura e ansiedade Notou-nos a luz da santa Orvaile serenidade Ela em plena longuidez Falou com simplicidade Poeta se desprezar-me Vai Vai me matar de saudade Oh santa, bendita santa Teu beijo por um inferra Por tudo que tem no céu E tudo que há na terra Esse é gostadinho e santo Que tem na santa da serra Encerra tudo no mundo Mas nosso amor não se encerra Se encerra tudo no mundo Mas nosso amor não se encerra Ei, tô te tira a canção É a santa da serra O público esteve presente Igualmente em festival Não sei se vocês gostaram Pra mim foi sensacional Quem veio a esse local E veio pra mim dar prazer A quem veio a nossa festa Colega, eu vou lhe dizer Nada tenho a criticar Apenas agradecer Aqui não faltou comer Pagaram nota de cem Agradeço aos cantadores Nossa plateia também Os irmãos foram demais E Jonas cantou tão bem Apoio que eu quero bem E sei que a mim não dá testa No improviso que eu faço Eu sei que ninguém protesta E obrigado a todo mundo Que compartilhou da festa Sua descendo na testa E adeus eu peço valia Para mim dá mais benção E mais show de poesia Pra não me faltar toada E plateia na cantoria Com Jesus na companhia Eu pude ganhar aprovo Também com Jonas Bezerra Toda hora eu me renovo Sei que daqui para o ano Vai ter a festa de novo Aqui reúne meu povo E diversos cantadores Jonas foi um grande artista E eu mostrei os meus valores A brisa passando fria E sentindo o cheiro das flores Festa de três cantadores Que o povo aqui aceitou Eugênio já bateu palma Raimunda também vibrou Jonas cantou O que quis e repente em mim não faltou O tanto que tu cantou Eu não vejo o cristão que conte Repente eu trouxe de sobra E tuada eu trouxe de monte Parei cantar pra plateia E pra xexão do horizonte É porque a gente monte E repente sem dar bloqueio Aqui eu também cantei E pra todo povo que veio E a minha satisfação Foi ver o terreno cheio Eu cantei sem arrudeio E sem perder minha linha Ofertei refrigerante E também creme de galinha Pra o amigo Zildimar E pra sua esposa Cacinho Chachão me disse que vinha Ele é ótima pessoa É um chachão diferente Que a ninguém ele magoa Esse daí não tem asa Mas na cantoria voa A cantoria foi boa E a gente quebrou tabu Trouxemos o grande vate Jonas lá no Iguatú E pra poder escutar Veio o gênio de Isaú Valeu moçada Obrigado cada um de vocês Obrigado mesmo de coração Os nossos poetas Que estiveram aqui com a gente Poeta Jonas Bezerra Meu amigo Mundinho da Fafidã Meu amigo Eraso Barreira Raimundo Mesquito Poeta Nosso amigo Xexel A João Paulo meu amigo Que veio pra cantoria Jordânia na companhia Também não causou perigo E a cada um amigo Lhe digo de coração Foi mais uma tradição Que eu fiz no final do mês Eu vou mais levo vocês Dentro do meu coração Eu vou mais levo vocês Dentro do meu coração Finalizo a cantoria Dizendo muito obrigado A cada amigo prezado Que aqui me fez companhia Eu não erro a pontaria Para tocar meu baião E digo de coração Obrigado meu freguês Eu vou mais levo vocês Dentro do meu coração Eu vou mais levo vocês Dentro do meu coração Daqui pra o ano que vem Sei que tem festa de novo Eu quero ganhar a prova Do povo que quero bem Aldenia foi ao além Eu cantei com emoção Jonas mostrou condição Sem ter uma timidez Eu vou mais levo vocês Eu vou mais levo vocês Dentro do meu coração Eu vou mais levo vocês Dentro do meu coração Cantoria de improviso Não é tão fácil cantar Tem galope a beira-mar Para forçar o juízo Eu nunca dou prejuízo A minha população A cada amigo e irmão Eu cantei com rapidez Eu vou mais levo vocês Dentro do meu coração Eu vou mais levo vocês Dentro do meu coração A meu amigo Emissias Que eu não chamo de cachorro A minha amiga Socorro Mulher de Antônio de Alias Passou por diversas vias Pra vir pra esse torrão Mas vi nossa diversão Agradar todos vocês Eu vou mais levo vocês Dentro do meu coração Eu vou mais levo vocês Dentro do meu coração Corteiro da Bahia Quero ver meu bem agora Corteiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quero ir mais eu Vamos Quero ir mais eu Vambora Quero ir mais eu Vamos Quero ir mais eu Vambora A noite já ficou fria Mas de repente está quente Agradeço a tanta gente Me digo aqui nessa hora Corteiro da Bahia O povo que aprecia Corteiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quero ir mais eu Vamos Quero ir mais eu Vambora Quero ir mais eu Vamos Quero ir mais eu Vambora Agradeço a cada um Agradeço a cada um Quem escuta o verso meu Dentro do seu apoio Eu cantei até agora Mas agora eu vou embora Retornarei outro dia Corteiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quero ir mais eu Vamos Quero ir mais eu Vambora Quero ir mais eu Vamos Quero ir mais eu Vambora Eu digo a Jonas Bezerra Obrigado a parceria Nós cantamos nesse dia Um outro fazendo escora E o povo que nos adora Achou boa a cantoria Corteiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quero ir mais eu Vamos Quero ir mais eu Vambora Quero ir mais eu Vamos Quero ir mais eu Vambora Fica aí o meu Obrigado Eu forçando a minha ideia E aqui pra nossa patéia Que agora eu vou embora E vou com nossa senhora E com Jesus na companhia Corteiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quero ir mais eu Vamos Quero ir mais eu Vambora Quero ir mais eu Vamos Quero ir mais eu Vambora Valeu Obrigado Até a próxima Se Deus quiser E aí Obrigado.